Ora só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi Seven, o Didi Sensacional Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Cheguei chegando e nós tá naquele Pique, cheguei chegando e nós tá naquele Pique, elas tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Se liga novinha, falei no ouvidim Esse é o DJ do pai, ele vai te pegar com carinho Hoje a perereca bebe só de canudim Hoje a perereca bebe só de canudim É socada na pepeca, é socada no cozin Hoje a perereca bebe só de canudim Hoje a perereca bebe só de canudim Hoje a perereca bebe só de canudim Ora só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi Seven, o Didi Sensacional Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Cheguei chegando e nós tá naquele Cheguei chegando e nós tá naquele Pique, elas tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Louca de whisky, tão fazendo strip Se liga novinha, falei no ouvidim, esse é o DJ do pai ele vai te pegar com carinho Hoje a perereca bebe só de canudim É socada na pepeca, é socada no cozin Hoje a perereca bebe só de canudim Hoje a perereca bebe só de canudim Hoje a perereca bebe só de canudim